Música Cialda, são as galerinhas do YouTube, eu sou o Portugues e estou começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia pra fazer uma experiência muito, mas muito louca Eu queria falar pra vocês que eu só vi isso sendo feito Na verdade isso é muito comum lá em Dubai, exatamente É um tipo de coisa que o pessoal lá em Dubai faz muito, que é colocar ouro na carne Sim, hoje eu vou fazer um hambúrguer de ouro Olha, demorou muito, eu liguei em vários lugares que mexem com carne, vários lugares que mexem com iguarias Lugares que vendem muito tipo de coisa e aqui em Londrina não existe essa parada que eu comprei Eu tive que comprar pela internet e mano, eu me surpreendi de verdade Eu falei assim, vou comprar uns 5 né, porque pô, acho que um já vai dar pra colocar Ah, mas não mano, o negócio é pequeno, vocês não tem noção Ó, tá aqui ó, as folhas de ouro, eu comprei 5 e 5 mano, olha o tamanzinho É só esse pedacinho aqui ó, esse quadradinho aqui, é pequeno Acho que vai dar pra cobrir em cima do hambúrguer, que a gente tem que fazer um hambúrguerzinho bem legalzinho né Pode fazer um bem suculento, mas tem que ser por cima ouro Então a gente vai colocar ouro no hambúrguer hoje Vamos ver se dá algum sabor diferente, se tem alguma coisa diferente ou se é mesmo só um hambúrguer luxuoso Vai ser um hambúrguer luxuoso porque mano, só essa brincadeira desses 5 papeizinhos aqui Deu 100 reais Só esses pedacinhos aqui de ouro, só isso aqui, deu 100 reais Imagina se eu tivesse comprado outro Tinha outras opções lá pra comprar, mas eu falei, mano, acho que essa daqui é suficiente Não, não é suficiente, acabei comprando pouco, mas a gente vai fazer um hambúrguerzão de ouro O que eu quero saber é se realmente o sabor vai mudar e é o que a gente vai fazer Então vamos fazer e provar né Eu vou fazer o hambúrguer desde o zero, eu comprei carne moída lá no mercado pra poder fazer ele Então a gente vai fazer tudinho Ó, aqui tá a carne moída Vou levar a minha carne moída, não sei, era pra tá aqui Mas eu comprei carne moída aqui, eu não sei onde tá a minha, a minha tá aqui ó Essa daqui que eu comprei Comprei carne moída aqui, a gente vai fazer o hambúrguer desde o zero Eu só tô com uma dúvida, se a gente faz o hambúrguer na grelha A gente faz aqui na grelhazinha né Ou se eu uso a minha pedra de sal Mas a situação da pedra de sal não tá muito legal não Ela já até quebrou Olha, dá pra usar essa parte aqui Mas ela já tá bem, bem graça né A gente tentou lavar e comer sal Ele vai, vai escorrendo Mas ó, ela já tá nas últimas Então não sei ainda, eu tô me decidindo como que eu vou fazer esse hambúrguer Deixa ele guardadinho aqui Então tem algumas dúvidas pra gente poder resolver né Na hora do preparo, mas eu vou fazer o hambúrguer normal eu acho Vou ali colocar todos os temperos, tudo certinho Preparar ele pra daí a gente grelhar ou fritar na panela E aí a gente colocar no pãozinho com queijinho, mocharela E a gente colocar também o ouro né Vai ser o nosso Gold Hambúrguer Gold Burger, que legal o nome, Gold Burger Portuga Gold Burger Nomezinho legal Bom, hora de temperar a carne Coloquei pimenta do reino E agora creme de cebola pra dar a liga aqui Misturar e fazer o hambúrguer passar Bom, misturei tudo ó Ó a liga que já deu na carne Tá parecendo uma bolota Agora é tirar um pouco e fazer o hambúrguer Ó, misturei tudo Então a carne fica com essa liga aqui Eu deixei descansar um pouquinho ali na Na onde a gente misturou E eu decidi fazer com a pedra de sal Então eu não coloquei sal nos temperos Ela tá sem sal porque ela vai pegar o sal da pedra de sal Eu espero que dê certinho porque como vocês viram lá A pedra tá meio desgastada Ela já tá aquecendo no fogo E eu acho que ela já tá quase no time pra ser colocada o hambúrguer Espero que dê certo né, senão ferrou Fiz um hambúrguer muito grande porque eu não sei se vai dar pra colar todos os negocinhos de ouro Caso fique muito gigante Então vamos colocar ele pra fazer aqui na pedra Quero ver o barulhinho Ah, a pedrinha tá boa Ih, agora é só deixar Enquanto o hambúrguer tá fazendo a gente vai temperar aqui o pano Vou usar o tempero básico né Maionese em cima e embaixo Bastante maionese pra quem gosta de bastante maionese Ketchup Perfeito Bom, dessa vez vai ter um problema Eu não vou colocar o queijo pra derreter em cima do hambúrguer Porque a gente vai colocar o ouro Então eu não posso colocar o queijo ali pra derreter em cima dele Só tem esse problema só Então a gente vai fazer sem o queijo derretido Eu não sei como que eu dá pra fazer o queijo derretido Mas aí vai dar um jeito Bom, a gente tava discutindo aqui uma ideia pra não deixar o hambúrguer sem queijo A gente teve uma ótima ideia Vocês tão vendo aqui ó, que o queijo tá aqui em cima derretendo Ele vai derreter E quando a gente for colocar aqui no pão A gente inverte Deixa a parte do hambúrguer pra cima pra gente poder colocar o ouro Então o queijo vai ficar por baixo Não tem problema nenhum Porque o queijo ia ficar do lado ali do ketchup em cima Então não vai fazer diferença Só muda a ordem Aí vai ficar perfeito Bom, agora é o momento A gente vai pegar aqui ó Vou fazer assim ó Pra ficar mais fácil A gente pega e tum Ficou bem mais fácil Cagou com o negócio Toma Vai dar deu certo Tá top O momento aqui agora da gente colocar o ouro É literalmente uma folha de ouro Que a gente vai colocar na carne Disseram pra quê? Pra gente molhar a mão E ó, ela quase grudou uma na outra Peraí, acho que dá pra colocar assim ó Aê moleque Aê molequim Não é tão difícil como eu pensava Olha que negócio bonito Fica bonito hein Isso eu tenho que admitir Vixi ó, essa daqui ó Já virou um Já virou um 70 já ó Quase eu perdi a folha de ouro Ela derrete Ela praticamente se une com a carne Ó, e gruda na mão mesmo É o que falaram pra mim Já foram duas folhas Vamos colocar a terceira aqui ó Mais ou menos E aí depois a quarta a gente vem pra cá Tomar muito cuidado Porque essa folha aqui ela Se ela rela uma na outra Ela já meio que gruda Então ó Vamos já pegar e colocar aqui ó Virar certinho Não virar igual eu virei o O hambúrguer no pão Pra não regaçar E vamos cobrir aqui de ouro É, é o que eu falei mesmo Cinco não ia ser suficiente não Abri com cuidado Ai, ai, ai Quase E agora a última folhinha de ouro Aí ó Faltou mais folha Se eu tivesse mais folha aqui Dava pra gente cobrir inteiro Mas ó Tá dourado por cima Vamos mostrar pro meu amigo ali A minha obra de arte Amigo Opa Opa Quero te mostrar o hambúrguer de Dubai Que a gente fez aqui em casa O que que é isso aí? Hambúrguer com ouro Com ouro? Tem ouro Mas pode comer? É ouro comestível Sério? Aham Mas você tá mostrando Olha lá, mostrou com seu dedo ó Que sabor que tem ouro? Sabor de riqueza né irmão? Chegou a hora de experimentar né Então vamos cobrir aqui né Ó, ficou bonitinho Os lados com ouro assim Se desse pra colocar em tudo Ia ficar mó bonito o hambúrguer Mas a gente fez aqui então Um cheeseburger de ouro Só pelos meus cálculos Você ia vender esse hambúrguer aqui Pelos 200 reais Porque tipo assim Aí tem o pão O hambúrguer Vou fazer Deu 100 reais Só as folhas de ouro E aí você tem que colocar mais Na mão de obra Tudo o negócio Uns 200 Vamos morder aqui ó Bem na parte do ouro O hambúrguer tá fantástico Mais o ouro O sabor que tem no ouro Eu não fiquei em dúvida Eu fiz o hambúrguer de ouro Mas eu não sei qual que é o sabor do ouro Experimenta aí Luguinho Agora minha vez É, o hambúrguer tá maravilhoso Nossa senhora Olha isso cara Hum Nossa O hambúrguer é maravilhoso Só não sei Só não sei o ouro É mesmo? Que sabor que tem o ouro? Não sei Eu acho que a gente tem que fazer Outro tipo de churrasco E colocar só em cima da carne Mas tá muito bom isso aqui Tá bom demais O hambúrguerzão ficou monstro Esse esquema aqui Com a pedra de sal O hambúrguer tudo Matou a pau Até hoje Tá difícil comer um Hambúrguer bom assim Meu Deus Muito bom Dá uma mordida aqui Aproveitar pro vídeo Pra Entender né Hum Eu quero comer mais Hambúrguer de ouro Hambúrguer caro Hambúrguer de De 200 reais Mas pra vender O duro é encontrar tanto ouro Assim pra você colocar no pão Vai vender Vai vender sim 200 reais Hum Mas ficou maravilhoso Tem um saborzinho assim No final Meio Estranho que eu não consigo identificar Eu tô achando que esse é o sabor do ouro Não tem como Saborzinho no final meio estranho Será O sabor diferente É Tem uma coisinha diferente Sim Mas tá gostoso Tá gostoso Demais Mas tem um saborzinho diferente no final Eu tô achando que esse é o sabor do ouro Eu devia ter pegado um e comido Mas eu tinha poucas né Eu vou pedir mais Se vocês curtiram essa ideia de fazer comida com ouro Eu vou fazer um churrasco de picanha só com ouro Nossa picanha e ouro combina hein A picanha é caro e o ouro é caro Não Então combinou hein Deixa eu perguntar aí ó Amigo Quer um hambúrguer Opa Põe provar um hambúrguer de milionário? Esse aqui é hambúrguer de Dubai De Dubai? Tá bom O hambúrguer é com ouro moleque doido Será que eu vou cagar a dourado? Não sei Eu sinto risco Mais gostoso? Mesma coisa Não, não Tá gostoso? Não, tá gostoso Tá gostoso Da hora Você sentiu algum gostinho estranho? Não Sentiu um gostinho estranho no final? Normal pra mim Normal? Normalzão Então ele come ouro todo dia Isso aí tá normal com o meu ouro mesmo É normal pra ele Bom, eu acho que é isso rapaziada Fizemos a experiência de hoje aí Com um hambúrguer com ouro Achei muito interessante Bem diferente Fica bem bonito o hambúrguer assim Dourado Mas se vocês curtirem, mano Eu posso fazer novamente com picanha O que vocês acham? Pode ser uma parada muito boa Pra gente experimentar Então é isso Vocês curtiram o vídeo já sabe Deixa o like pesado pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Agora eu vou me desligar de vocês Aquele forte abraço Falou E fui Tchau E aí